Os olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Não posso mais, não posso mais, não posso mais Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Assim, ó Oh, oh, oh Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue de ouro Fica pelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará, sarará crioulo Sarará crioulo Sarará, sarará crioulo Sarará crioulo Aplausos